Ligado na Unitri A Unitri apresentou no dia 6 de julho os novos publicitários da cidade. A mostra dos projetos experimentais do curso de publicidade e propaganda aconteceu no núcleo de práticas jurídicas da Unitri. No evento foram apresentadas campanhas publicitárias que os alunos desenvolveram ao longo do semestre. Nós estudamos 4 anos para isso, ao longo desse trajeto soubemos fazer um planejamento adequado, escolher um cliente adequado que sempre apoia a gente no nosso trabalho do oitavo período. O curso aqui da Unitri é um curso muito bom e essa oportunidade do projeto experimental é muito boa porque encaminha a gente para o mercado, para a gente viver o que o mercado vive. ir lá atrás de um cliente, pesquisar sobre ele e montar uma campanha para divulgar ele. Ao final destes 4 anos de graduação, os alunos saem preparados para o mercado, sabendo como desenvolver um posicionamento de marca para um cliente e também aprendem como desenvolver campanhas publicitárias para diversos meios. Nesse momento é muito importante para os alunos, para a instituição, para os familiares presentes, para as empresas envolvidas nesses projetos, que todos conheçam as habilidades e as competências reunidas por estes alunos durante 4 anos, que os tornam hoje profissionais habilitados para o mercado de trabalho. Ligado na Unitri Ligado na Unitri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma